Tá vindo, porque você não tá vindo. E olha lá. Hã? Isso. Da onde tá o celular? Ah, é o do vídeo? Isso. É do seu celular? Quando você vai numa operação dessa, vai sozinho. Vai, caralho! Ah, não, é o meu não. Eu tô protegido pelo estado. Ah, eu tô protegido pelo estado. Eu tô protegido pelo estado. É o meu celular? Eu acho que é o celular, cara. ...de morte, pela justiça, né? Aparece-se ao cara, né? Caramba! Caralho, do nada! Eu não tô ao vivo, nossa! Do nada! Caralho! Tô te hackeando aí, cara! Mexendo no teu celular aí, pelas... Pelas wi-fis. Tu fala que os... Caralho é que não foi o x-vídeo que eu tava vendo, né? Eu sou com essa engenidão. Eu ia colocar a culpa da assessoria. Vixe-maria, hein? Ô, mas se liga, é... Imagina se fosse um pornozão homem com homem. Aí, aí... Tu gosta? Ia ter, seria engraçado. Ué, não era isso que eu tava vendo, pô? X-vídeo? Mas...